. 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 Samba na cabeça da galera Essa é pra você, pra cinco da matina Café preto é sua gasolina Pro seu corpo resistir de pé Sua fé te leva onde você quiser Essa é pro gari e também pra tia da faxina Pro mano que perdeu a autoestima Antes mesmo de você nascer Deus tinha te escolhido pra vencer Eu sou fardela, eu sou Eu sou daquela que me criou Sou do morro sim Eu sou do amor que não chega ao fim Sou pé descalço na rua, minha suave Fogueira me envolva até onde posso Na ultrapassa fronteira Desenvalado no barco Tipo vagabundo na arte Eu sou, sou da favela com muito amor Sou futebol com arrapada Do chapéu em caneta Hoje eu sou bola de meia Mas hoje eu fui muita treta Marola de flor de lixo Eu sou pagode de meia São racionais, é preciso eu sou Sou da favela com muito amor Muito amor, muito amor Pelo som, pela cor Venha mais, corra atrás Vá na paz do Senhor Amor, mano pra o já cantor Tenha fé porque até no lixão nasce flor Pelo som, pela cor Venha mais, corra atrás Vá na paz do Senhor Manda pra o já cantor Tenha fé porque até no lixão nasce flor Essa é pra você Que levanta cinco da matina Café preto é sua gasolina Por seu corpo resistir de pé Sua mente é onde você quiser Essa é pro garim E também pra tia da faxina Do mano que perdeu a autoestima Antes mesmo de você nascer Deus tinha te escolhido pra vencer Eu sou favela, eu sou Eu sou daquela que me criou Sou do mundo sim Do amor que não chega ao fim Sou pé de escala na rua Minha insulação de fogueira Me envolva até onde posso Não ultrapassa a fronteira Me enviado no palco Tipo vagabundo nasce Eu sou Sou da favela com muito amor Sou fute Eu coloco uma rafa Dando chapéu e caneta Hoje eu sou bola de meia Mas hoje eu fumo tanta treta Maraula de flor de lixo Eu sou pagode de mesa São racionais de vincis Eu sou a favela com muito amor Meu amor Quando sou pela cor Venha mais, corra atrás Vá na paz do Senhor Quando o braço já cantou Tenha fé porque a tendo de chão Nasce flor Quem sou pela cor Venha mais, corra atrás Vá na paz do Senhor Quando o braço já cantou Tenha fé porque a tendo de chão Nasce flor Nasce flor Nasce flor Nasce flor Nasce flor Tenha fé porque a tendo de chão Nasce flor Essa é pra você Valeu, estúdio, chulito e brigado E até a próxima Se inscreva no canal É isso aí Se inscreva no canal